Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá! Vamos lá! Luz! Você disse o que você disse? Você não espera que o senhor fosse que ele fosse para você? Você não espera que ele seja para o senhor? Eu sou um filho. Você tem que se matar. Ele está se torna. Ele está se torna. Você não me preocupa, não me preocupa. Mas você tem que você tem um filho de um homem. Ele tem que me derrubar. Eu vou te dar um tempo. Ele vai voltar, ele vai voltar. Ele vai nos dar um tempo. Pós? 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 Se o que eu me mando? Pós? 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 Eu vou te dar oito, mano. Vamos lá! Não dá para quem você está. Queda você. Queda você. Você está indo. Você está indo. Você está indo. Você está indo. Mãe, eu sei que você será que vem. Viva, eu estou bem. Você virá. Viva. 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 Você não é como você vai me dar, eu vou fazer. Viva. Viva. Você está com quem? Você tem como que se dá. Em uma forma de judeira. em uma forma de judeira em um tempo. Sim, não meenzeronöm. Se tem, o senhor pode fazer isso aoallow. Tem, para ela ter teneis a vim. Se não são... Por... Vocês tentam se mover a eles. Continuando para oar da mãe. O que eles estão procurando. Porque eles não podiam. Vocês estão indo até? Eles... Os acrílicos. Os acrílicos para nós. Os acrílicos são muito bons. Os acrílicos são muito bons. Os acrílicos para nós... Os acrílicos são muito mais dos acrílicos. Eles são tomadas. Mas o bravo é os uh dos acrílicos. Eu vou te dar um pouco. 3 e Star must está com ele Mann Will A im vai vot e Eu e os irmãos que os irmãos irão, que isso é preciso. Isso é preciso. Os irmãos e irmãos, ele voltou. Ele ainda não voltou. Vamos lá. Ele não faz. Ele não mora. Falei, eu vou perder vocês. Eu vou acabar com eles. Eu decidi vocês. Idaho-lo? Vai. Eu estou bem. Você que, você já queria usar o meu irmão? Você está indo até o meu irmão. O que é que eu soubesse? Eu soubesse que ele está procurando para ombro da Luz. Você é um bom dia. Para mim, ele é um bom dia para ombro. O que é que é isso? E aí, se vai ter alguém para ele ir embora. Sim. É... É... O que é isso? 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 O que é isso?